Eu Não Vou Perder Usa o meu corpo Chamando o nome dela Aí você me quebra Aí você me quebra Chega pra mim, já deu Não vou fingir de cega Aí você me quebra Aí você me quebra Chega pra mim, já deu Não vou fingir de cega Ou é eu, ou é ela Você fecha os olhos Imaginando ela Usa o meu corpo Chamando o nome dela Aí você me quebra Aí você me quebra Chega pra mim, já deu Não vou fingir de cega Aí você me quebra Aí você me quebra Chega pra mim, já deu Não vou fingir de cega Aí você me quebra Aí você me quebra Chega pra mim, já deu Não vou fingir de cega Aí você me quebra Aí você me quebra Chega pra mim, já deu Não vou fingir de cega Ou é eu, ou é ela Não vou fingir de cega